Olá leitores, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e hoje eu vim trazer aí algumas dicas que funcionam pra mim e talvez funcionem pra você pra você não se esquecer da história depois que você lê Isso já aconteceu muito comigo, de eu ler um livro, eu gostar muito dele e depois de algum tempo, pode ter passado muito tempo ou não eu já não me lembro, às vezes nem dos personagens eu lembro que gostei muito do livro, mas tem muitos detalhes que eu não lembro muitas coisas da história que eu não lembro e às vezes até mesmo personagens Depois de ter passado muito por isso, esse ano eu reli muitos livros e quando eu fui ler eu pensei, eu tenho que achar algum método, alguma coisa que me faça depois não esquecer dessa história, assim eu não preciso ficar relendo sempre Claro que tem livros aqui que eu quero reler sempre mas alguns eu quero realmente me lembrar daquela história, poder ter alguma anotação que eu possa ler ali sem ter que reler todo o livro E uma das dicas que eu vou dar aqui pra vocês é Faça anotações em uma das páginas do livro, se você quiser ou então você pode realmente criar um bloco de notas no seu celular, computador, tablet ou escrever em uma folha de papel, enfim se você não quiser rabiscar o seu livro mesmo Essa foi uma dica que a Pathy Leda, do Sublinhando, ela deu lá no Instagram e eu achei sensacional, fiz isso com um livro que tinha muitos personagens e funcionou muito bem, então eu faço isso com vários livros principalmente quando o livro tem muito personagem e aí eu escrevo o nome do personagem em uma folha do livro mesmo geralmente aquela folha que vem depois do título do livro ou a última folha, se tiver alguma folha livre assim que eu possa escrever eu escrevo o nome do personagem e alguma característica marcante sobre ele na história Fulano de tal, filho de fulano de tal, mais ou menos isso e com essa dica da Pathy eu também pensei bom, também dá pra eu escrever um resumo do que realmente acontece na história então fulaninho vai lá e tenta matar outro fulaninho, alguma coisa assim porque quando eu fui reler alguns livros eu percebi justamente isso que eu já não me lembrava que certos personagens faziam certas coisas na história então quando eu fui reler alguns livros eu já aproveitei pra escrever todo um resumo de tudo o que acontecia, detalhe por detalhe claro que eu não escrevi assim muito detalhado porque senão eu ia reescrever o livro né eu escrevi assim os principais detalhes, um breve resumo do qual personagem fazia o que na última página do livro e teve um livro que eu reli que não tinha uma página assim que eu pudesse escrever então eu escrevi em um papel de bloco de notas mesmo e coloquei no meio do livro, então quando eu for folhar o livro eu posso procurar por esse bloco de notas e vai estar ali um resumo de toda a história isso gente facilita muito, 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 muito porque esse foi um livro que era uma duologia então no outro, o próximo livro que eu fui ler né, reler no caso que eu já tinha lido se você tiver alguma dúvida do que aconteceu no livro passado é muito mais fácil de você achar do que você ficar folhando o livro sabe, tentando achar aquilo ali então isso foi algo que super funcionou comigo e que eu gosto muito de fazer para os casos de livros digitais eu faço um histórico de leitura no computador eu tenho um arquivo de Word, onde eu tenho já como se fosse uma ficha então o nome do livro, o título do livro, quando eu li, anota se eu relia esse livro, também a data, se eu tiver relido acontecimentos, que é aí um resumo do que tudo que acontece na história e opinião, ou seja, o que eu achei, o que eu achei de certa coisa é uma coisa que demora muito tempo pra fazer, vou ser bem sincera com vocês escrever todo esse resumo do que acontece na história, demora muito tempo e muitas vezes se você for fazer isso depois que você leu você vai ter que voltar em muitas anotações, voltar em marcações do livro que é inclusive outra dica que eu dou pra vocês, que eu vou falar mais pra frente então a minha dica é que se vocês forem fazer isso, optar por esse método façam enquanto ainda estão lendo, porque aquilo tá fresco na sua memória então a cada um punhado de capítulos que você estiver lendo quando você terminar de ler aqueles capítulos vai lá, escreve, aconteceu isso, 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 tal personagem fez isso, isso, isso e aí vai ficar muito mais fácil pra depois você compilar tudo isso num arquivo do que escrever tudo isso depois, que vai por mim, você vai se perder você não vai se lembrar das coisas, vai ter que praticamente voltar em todas as anotações e marcações pra você poder escrever aí realmente tudo o que aconteceu e dos personagens, eu também fazia isso enquanto eu estava lendo quando o personagem aparecia, eu escrevia o nome do personagem aquilo que era marcante do personagem pra eu me lembrar e isso me ajudava muito, porque mais pra frente, se aquele personagem aparecia e eu tinha alguma dúvida dele, eu voltava onde eu tinha marcado e aí eu conseguia não ficar perdida ali em meio a tantos personagens a minha outra dica também é em relação a aplicativos caso você não queira fazer isso no Word, ah, não quero ficar escrevendo não quero ter que ficar com aquele monte de papel ou aquele monte de documento do computador, salvo, enfim você pode usar aplicativos de leitura aí que controlam as suas leituras como o caso, o Scooby ou o Goodreads o Goodreads, ele não é brasileiro, o aplicativo ele está em português porém o site não é brasileiro então é difícil de você achar alguns livros brasileiros lá alguns livros nacionais e já o Scooby é o contrário, ele é um site brasileiro então você acha muito livro nacional lá e quando você marca que você está lendo um livro ele abre uma opção em que você pode marcar histórico de leitura no Scooby ou o seu andamento da leitura no Goodreads você clicando nessa opção, você tem a opção de colocar aí quantas páginas você leu ou em quantos por cento do livro você está e aí você consegue fazer realmente uma anotação do que você está achando até aquele ponto no Scooby eu sei que isso fica apenas pra você as outras pessoas, seus amigos e seguidores do Scooby não veem esse histórico de leitura apenas você como eu não utilizo muito esses aplicativos quando eu estou lendo, assim, no dia a dia eu opto mesmo por fazer um arquivo no Word e salvar isso depois porque realmente eu não uso esses aplicativos no dia a dia então pra mim fica muito não prático, sabe? e a minha outra dica pra vocês é façam marcações rabisquem, grifem, coloquem um post-it façam alguma coisa pra marcar aquela página ou aquela frase que você acha importante pra história então pode ser aparecimentos de personagens porque às vezes você se esquece daquele personagem você esquece de alguma característica física deles então você marcando essa aparição dele é muito mais fácil um dia que você quiser rever isso e isso vai muito do gosto do freguês, né? se você gosta de rabiscar o livro, você vai rabiscar, vai escrever vai grifar ou se você gosta de usar post-it ou se você não gosta de fazer nada com livro você também pode marcar isso em uma folha de papel, no Word, no computador então essas são as minhas dicas pra vocês não se esquecerem depois que vocês leem um livro pra ser mais fácil pra vocês lembrarem as coisas enfim são esses os métodos que eu uso tirando, né? isso de histórico de leitura do aplicativo do Scooby do GrootSweets mas eu sei que é algo que funciona e muita gente utiliza então eu vim trazer essas dicas pra vocês não tem muito livro que eu leio eu lembro que eu gostei muito do livro mas não lembro da história não lembro dos personagens eu já passei muito, muito, muito por isso então eu comecei a ter essas técnicas pra ser mais fácil de eu lembrar da história depois que eu li e vem funcionando muito, muito bem comigo então ficam essas dicas aí pra vocês também se você tem ali alguma outra dica que você faz também e que te ajuda deixa aqui nos comentários pra gente não se esqueça de curtir esse vídeo se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo